Vem que seja só por hoje eu quero te amar Amanhã sei lá Vem que seja só por hoje eu quero te amar Vem que seja só por hoje eu quero te amar Amanhã sei lá E o que eu vou dar em seu lugar Eu quero te esquecer, mas isso não me faz bem Que é só você Vem que seja só por hoje eu quero te amar Eu não consigo aceitar Eu quero só você Vem que seja só por hoje eu quero te amar Vem que seja só por hoje eu quero te amar Vem que seja só por hoje eu quero te amar Vem que seja só por hoje eu quero te amar Tchau, tchau.